É isso, senhores, vamos agora pra coletiva da... finalmente eu consegui pegar a coletiva da Abel aqui, eu fiz o pós-jogo aqui normal que eu faço, eu ia ler os comentários, eu li um pouquinho dos comentários, eu nem li, eu nem... Eu tava vendo o Hendrick e o Everton falando depois do jogo, não consegui ler os comentários da torcida, depois eu peguei pra ler o... o Dexter, os Certezas e o Felipe Neto, então eu já tenho esses dois vídeos no canal, dependendo da hora que você tá vendo aí. E agora vamos da coletiva da Abel, eu acho que eu vou pegar bastante coisa, mas essa primeira aqui que ele falou, essa primeira resposta, até chegar no final ali, é um negocinho sensacional. Eu amo a Abel Ferreira, cara, eu não tenho o menor problema em falar, é o maior técnico que eu vi na minha vida, eu tô até desfocado aqui, né, aí, aí, ó. Mas enfim, cara, vamos ver o que a Abel falou, ele falou uma parada aqui que foi muito foda, bora. Igor Siqueira, do UOL. Depois de um jogo desse, o que dizer, né, você já conseguiu identificar por que o Palmeiras conseguiu essa virada tão espetacular pelo placar que... Pelo que não fez no primeiro tempo, pela forma com que construiu no segundo, né, você inclusive volta do primeiro pro segundo sem alterações e o time reage mesmo assim. E só uma questão de a gente ouvir também o outro lado da moeda, né, porque o John Texture saiu reclamando muito da arbitragem do campo, criticando o presidente da CBF e tal, pedindo até a renúncia do presidente Edinaldo. Eu queria saber só a sua percepção sobre o lance da expulsão do Adrielson, por favor. Boa noite. São três perguntas. Falar do Texture, eu já disse, para mim é um dos melhores presidentes que está aqui no Brasil. Só que o futebol tem disto, tem muitas emoções e quando o jogo está quente, por isso é que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem porque não estão ali, não sentem o que nós sentimos. Vocês viram o central do zagueiro de Botafogo a sair e a chutar o microfone. Porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro. Por muito que o jornalista, ou o meu pai, ou a minha mãe queira sentir, é impossível. Ninguém sabe o que é ser mãe, são as mulheres é que sabem o que é ser mãe. Porque sentem. E portanto, esta parte emocional, nós temos que entender. E para vos dizer, o errar não é o problema. O errar é se nós não percebermos que erramos. E eu já falei com ele, com o presidente do Botafogo, como eu acho que já o disse isso publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho sinceramente que é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto, eu não vou... Tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo que eu penso, é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é a minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós dois, está completamente sanado, resolvido. Ele sabe o que é que eu penso sobre ele como presidente. E entendo perfeitamente, são momentos muito duros. Eu também já perdi de virada, já fiquei fora de duas semifinais da Libertadores. E entroncando aqui na tua segunda pergunta, a diferença é que nós hoje na segunda parte conseguimos fazer golos. Com o Boca Juniors não conseguimos. Não fizemos quatro, fizemos cinco, sendo que um estava fora de jogo. A primeira parte não correu bem, por isso é que eu não fiz alterações, porque o nosso encaixe defensivo, o Botafogo, nós sabíamos que eles jogavam com dois médios, com o Carlos Eduardo mais próximo do Tiquinho, mas o que aconteceu, eles espetaram bem os dois pontas e o Tiquinho e o Carlos Eduardo andaram para trás, o que nos dificultou no início. Nós não conseguimos marcar a saída nem do zagueiro, nem do lateral deles. E, portanto, isso aí é um erro tático, foi um erro tático e tática de treinador. Mas a forma como nós sofremos os golos, o primeiro golo é uma transição do adversário, o segundo golo é um escanteio e o terceiro golo é a prova da nossa desorganização e a falta de inspiração na primeira parte. É um lançamento lá de esquerdo do Rios, que vai passar para o Veiga, que lança para as costas, demonstra bem a nossa falta de equilíbrio nesse momento. E respondendo à terceira pergunta, só há uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não, só há uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem e foi uma vitória importante para nós. O objetivo não se vai alterar, é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar. É verdade, em expulsão eu fiquei, no mínimo tinha que haver um amarelo ali, no mínimo, e o árbitro não deu nada e depois transformou-se numa expulsão. Eu já apanhei muito do STDJ, STJD, muito, e apanhei, e outros colegas meus fizeram o mesmo que eu, e tiveram não a mesma penalização do que eu, mas eu guardo tudo, como disse, eu perdoo toda a gente, mas não me esqueço de nada. Tem como discordar do homem? Não tem, cara, é só o time, só o Palmeiras e o Isabel Ferreira para fazer umas coisas dessas, teve outro 4x3 esse ano que foi contra o Flamengo, já foi um mais gol, é, um gol de um lado, um gol de outro, né, e esse aqui é uma virada, né, de 3x0 para 4x3, eu acho que eu nunca tinha presenciado, assim, tanto, uma parada desse tamanho, assim, um jogo tão importante contra o melhor Botafogo dos últimos anos, o melhor Botafogo de anos, né, faz muito tempo que o Botafogo não tem um time tão bom, que tá disputando o brasileiro depois, né, de tanto tempo sem ganhar, então não foi de qualquer time que a gente ganhou, não, a gente ganhou de um Botafogo muito bem, muito organizado, com uma baita zaga, que tem a melhor zaga do campeonato, com o melhor goleiro do campeonato, o Perre, quando que foi que o Perre tomou 4 gols, cara, o Perre tá fazendo um campeonato absurdo pra mim, junto com o Tiquinho, é um dos principais, se você colocar até a quantidade de jogos aí, o Tiquinho teve uma lesão, o Perre, se você for colocar até mais importante que o Tiquinho no campeonato, né, pro Botafogo, e é só o Palmeiras e o Isabel que a gente vê fazendo essas coisas malucas mesmo nos últimos anos aí, né, não é nem soberba, é simplesmente o fato, né, você não vê nenhum outro time, fazer uma virada dessas, cara, puta, é absurdo, não tem o que falar, cara, ele comentou ali do Texter, comentou de algumas coisas, né, porque ele já tomou muito, né, realmente por ficar irritado, por algumas atitudes aí na beirada do campo, e vamos ver se vai ter punição aí, que o Texter saiu falando mal de todo mundo, o Adriel se chutou o microfone e tudo mais, né, mas cara, que noite, que noite sim, eu vou, deixa eu ver, essa primeira pergunta aqui tem 5 minutos, tem 25 minutos de coletivo, eu vou ver todo o resto, né, vou trazer aqui pra vocês durante toda a quinta-feira, esse vídeo tá sendo postado, acho que quase 2 horas da manhã, né, pra ter um primeiro vídeo aí, mas depois a gente vai postar mais da coletiva, e cara, sensacional, que noite maravilhosa, acho que uma das noites mais incríveis que eu vivi como palmeirense, imagino pra quem tava no estádio como foi foda, como foi da hora, e é isso, mano, deixa sua inscrição no canal aí, seu comentário, seu like é muito importante, ajuda demais a gente, e é isso, mano, vamos ver o que vai dar, vamos ser campeão com esse jogo? Não, só que movimentão a parada, hein, movimentão a parada, e como o Abel falou, só tem uma equipe que poderia fazer isso no Brasil, beleza? É isso, tamo junto.